Oi gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra mais um vídeo no canal E hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Alguns produtos que chegou lá do site do Aliexpress Os produtos que eu vou mostrar hoje pra vocês São produtos da loja Blue Joe Ou Blue Age, eu não sei como pronuncia E essa loja pessoal na verdade é uma marca Que produz dispositivos de áudio Como fone de ouvido, caixinha de som E nessa loja eu vou deixar o link aqui pra vocês Tem vários fones de ouvido, várias caixinhas de som Tem muita coisa boa e coisa de qualidade E o legal dessa loja, gente, é que eles têm um armazém aqui no Brasil Então quando a gente vai lá comprar um produto na loja Tem a opção do envio ser feito aqui do Brasil mesmo E isso é muito bom porque assim os produtos chegam bem mais rápido A gente só paga o frete e o produto sai aqui do Brasil Direto pra nossa casa, né? Isso evita taxa, isso evita o tempo de espera E é ótimo pra gente porque a gente consegue comprar um produto bom Com o preço da China Vindo aqui do Brasil mesmo Então é muito boa essa loja Eu surpreendi com vocês a conhecerem E olhem só o tanto de produtos que eles me enviaram Vindo numa caixa bem grandona E aqui tem três fones de ouvido E uma caixinha de som E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo Então já deixa um like aí e bora lá ver os produtos Vou começar mostrando pra vocês este fone aqui Que é um fone menorzinho que eles me enviaram É o TN da Bluidio, tá? E ele é um fone que serve pra fazer... Pra correr, pra fazer exercício, pra limpar a casa Porque ele é um fone que não tem fio, tá? Na verdade todos esses fones que eles me enviaram não tem fio Mas esse fone é um fone menorzinho Que a gente consegue colocar aqui no pescoço e depois no ouvido Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês, tá? Ele veio dentro desse saquinho aqui, ó Desse saquinho prateado, bem embalado Veio com plástico bolha, só que eu já tirei E vamos mostrar o fone pra vocês Também veio o manual de instrução, tá? E veio também esses acessórios aqui do fone Que a gente consegue trocar Tem um menorzinho, uns menores e uns maiores Se a gente perder também o que já tá no fone A gente consegue trocar porque tem mais dois pares aqui no saquinho Ó, o fone é assim, gente Ele é bem molengo, tá? E bem fininho, bem levinho Então é um fone que a gente usa aqui no pescoço E aí coloca aqui no ouvido Não é aquele que coloca por cima da cabeça, tá? Ele é um fone bom pra usar, pra fazer exercício Eu já testei ele e gostei bastante do áudio, tá? Ele é aquele fone que enfia bem dentro da orelha Então a música fica bem alta Ele... a bateria dele, gente Eu vi aqui na caixinha Dura até 12 horas Então dura muito tempo a bateria E o legal, gente, que o cabo de carregar esse fone É um cabo USB E é o mesmo cabo que a gente usa pra carregar o nosso celular, tá? Então, quando a gente quiser levar pra carregar Não precisa levar vários carregadores Com o cabo do celular A gente já consegue carregar esse fone também Então, gente, é um fone muito bom A qualidade do som é muito boa Eu gostei bastante Ainda mais pra quem faz academia Pra quem gosta de caminhar É um fone bem levinho, né? Que não cansa na cabeça Fica aqui no pescoço bem levinho E é um fone de alta qualidade, tá? Então, quem quiser investir Dá uma olhadinha aí no link E eu super indico E o próximo produto é outro fone Que eles me enviaram Só que esse é bem grandão Ele é um T6 da Bluidio, tá? E ele vem nessa caixa aqui, ó Na frente tem a foto do produto Atrás tem as especificações do produto, tá? E esse fone, gente Eu gostei muito dele Porque ele dura até 25 horas Então é um fone que vai durar muito tempo Eu posso ouvir muita música Mais de um dia inteiro, né? Ninguém escuta música um dia inteiro no fone Então dá pra usar várias vezes sem carregar, tá? Porque a bateria dele dura muito tempo Então quando a gente abre ele tá assim Ele veio bem embalado Vem um plástico protegendo ele Aí veio na caixa dele Essa outra caixinha Que aqui dentro veio o cabo pra carregar E uma bolsinha Que a gente consegue colocar o fone E carregar o fone aqui dentro, tá? Uma bolsinha de qualidade também muito boa O tecido dela E veio também o carregador Que também é igual o carregador do outro fone É o carregador igual o carregador de celular Então, gente, muito bom E os fios desses carregadores, gente São bem grandes, tá? Não são pequenos, não Então dá pra carregar no notebook Ou com o carregador do celular E aí veio o manual de instruções também, tá? Então a gente consegue ler aqui, né? Manual Então, finalmente o fone Esse fone aqui foi um dos meus preferidos A qualidade do som dele é muito boa E ele é muito, muito alto Eu vou colocar já pra vocês aqui tocando a música Pra vocês verem como ele é alto Porque sem estar na cabeça aqui A gente já consegue ouvir a música Se tiver no máximo, né? Não é muito bom ouvir música tão alta assim E quando a gente tá usando ele Ele tem um isolamento, né? Então a gente não consegue ouvir nada Na nossa volta além da música A qualidade dele é muito boa Essa parte de cima aqui, ó Ela é bem macia, tá? Então não machuca a cabeça E aqui também onde a gente coloca o ouvido É muito macio também E muito confortável Dá pra ficar bastante tempo usando o fone Porque ele é bastante confortável mesmo Eu vou ligar ele aqui agora Ele liga aqui, ó, embaixo E eu vou colocar uma música pra vocês verem Que vocês vão conseguir ouvir Sem estar com ele aí na sua orelha, tá? Só de eu segurar Vocês vão conseguir ouvir a música Só um minuto que eu vou colocar aqui pra vocês Coloquei aqui E vamos soltar a música pra vocês verem Como ele é alto E dá pra ouvir Sem até colocar na orelha É muito alto, gente Então, gente Esse fone aqui é o T6 da Boudio Tá super aprovado também Qualidade de som perfeita E sem contar no design, né? Ele é muito bonito E de ótima qualidade E esse outro produto aqui também é outro fone Que eles me enviaram E esse aqui é o TM da Boudio Tá? Ele também é um fone bem grandão A caixa dele é assim, ó Veio com esse desenho na frente Aqui atrás da caixa tem as especificações do produto Então fala um pouco mais sobre o produto, né? A bateria Aqui, o designer dele e tudo mais E eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês o fone Ó, ele veio assim também Tá vendo na caixinha com o plástico e tal E aí veio o cabo pra carregar também Que é o cabo USB E é o do mesmo modelo dos outros cabos Que eu mostrei aqui também pra vocês E o manual também, tá? E vamos pro fone que é o mais importante, né? Ó, o fone ele é assim É um fone também bem grandão, olha Que cobre bastante aqui a orelha É um fone também bem confortável Essa parte aqui do lado, né? Onde a gente coloca a orelha É muito macio também E aqui em cima, né? Nessa parte, o arco também É bem macio e confortável, tá? Ele tem essa parte aqui, ó De metal, tá? E esse aqui, gente Diferente do outro fone Ele tem volume pra aumentar e diminuir Então a gente consegue aumentar o volume no celular, né? Ou no notebook Mas também consegue aumentar e diminuir aqui no fone O outro não tem essa opção O outro dá apenas pra aumentar e diminuir No celular ou no notebook, né? Ou num dispositivo que você tá usando E a qualidade desse produto, gente É muito boa Tanto no designer, né? Tanto nessa parte aqui Tanto também na qualidade do som É tudo muito bom E com aquele preço também ótimo E por fim Eles me mandaram isto aqui, gente Que é uma caixinha de som Ela é uma caixinha média Não é muito grande Mas também não é muito pequena É um pouquinho pesada É uma caixinha BS6, tá? Da Blujo Ela é uma caixinha que tem comando de voz Então a gente consegue configurar ela pra comando de voz Ela é uma caixinha Bluetooth Mas também veio com o cabo Que a gente consegue também plugar o cabo no celular Ou em outros aparelhos E colocar aqui na caixinha de som Ó, gente Ela veio assim, tá? Com esse plástico aqui em cima protegendo Veio bem embrulhadinho Veio essa caixinha aqui Que dentro dela tem os cabos, tá? Tem o cabo de carregar Que também é um cabo USB E cabo igual, o cabo do celular E veio esse cabo aqui Que é o cabo que a gente consegue plugar no celular Em outros aparelhos E plugar nela pra gente ouvir música sem o Bluetooth Veio um manual de instruções Finalmente vou mostrar a caixinha Que é essa daqui É uma caixinha de som média Não é tão pequena e não tão grandona Mas a potência dela de som é muito alta Pelo tamanho, tá, gente? É muito alta mesmo Aqui em cima tem alguns botões Como liga, desliga, aumenta o som Alguns botões que a gente aperta Pra configurar a caixinha, tá? E aqui do lado tem as entradas de carregador E a entrada do cabo dela A bateria dela dura 5 horas, tá? De música seguida Você pode ouvir por até 5 horas E é uma caixinha bem alta O tamanho dela aqui, ó Não parece que ela vai ser tão alta assim Mas é muito alta É fácil de conectar também, tá? É só ligar aqui em cima Ativar o Bluetooth do celular Então pra ligar ela aqui É só apertar o botãozinho aqui, ó De cima Apertar o botãozinho aqui de cima de ligar E ele fala Power On E aí conecta o Bluetooth aqui do celular Aí conectou E é só colocar a música E vocês vão ver a altura Não vou colocar no vídeo E ela aumenta muito mais do que isso Só que eu não vou colocar Senão vocês vão ficar surdo aí Mas eu amei a caixinha, gente Quero até comprar outras lá no site Porque a qualidade e o preço Me surpreenderam Eu não esperava uma caixinha assim De som tão boa E tão alta como essa daqui Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado dos produtos Tenham gostado da loja Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o like aí De se inscrever no canal E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau